É só uma hora, então eu tenho que, por exemplo, também depende de que hora vai ser a pirâmide. Música Música Bem amigos do Raulzito, falamos ao vivo da cidade do Cairo, capital do Egito. Estamos com imagens diretas do rio Nilo. Este rio que é o mais comprido do mundo, veja bem, eu disse o mais comprido, não o maior rio do mundo. O nosso rio Amazonas tem uma quantidade maior, um maior volume de água, mas o rio Nilo, se você for medir metro a metro, é mais comprido, o mais comprido do mundo. Ele nasce no centro da África, percorre nove quilômetros e aqui no Egito, finalmente, ele vai desaguar no mar Mediterrâneo, através do seu fantástico delta. Meus amigos, este vídeo que você está assistindo é para que você confira com a gente as coisas bonitas que nós vimos aqui na margem do rio Nilo, nesse cruzeiro que nós estamos fazendo e também na própria cidade do Cairo, que é muito bonita de noite e de dia também. Bem, bem, meus amigos, como vocês aprenderam na escola, o rio Nilo foi muito importante para toda a civilização do Egito antigo. Até na construção das pirâmides, foi necessário que várias pedras fossem carregadas do sul do Egito, onde estavam as pedreiras, até o norte, onde as pirâmides foram erguidas. E era a favor da correnteza que os barcos iam do sul para o norte. Só que na hora de voltar do norte para o sul era contra a correnteza, então precisava da ajuda dos ventos, dos ventos do Mediterrâneo que sopram do norte para o sul do Egito. Então os egípcios precisaram aprender a usar as velas nas embarcações, até para isso o rio foi importante. Sem falar no Império Romano, se não fosse o rio Nilo, coitado do Império Romano, de onde é que saía todo o trigo, todo o pão que eles comiam? Daqui, das margens férteis do rio Nilo e graças ao rio Nilo. É amigo, bom, deixa eu parar de falar, porque aqui nesse cruzeiro daqui a pouco vai começar o show da dança do ventre. Eu não quero perder, mas você não saia daí, continue com a gente. As capitais mais exóticas da terra, você só vê aqui na tela do Multichatio. Coloque o MSN no ocupado, maximize a janela do YouTube. Globo, a gente se vê por aqui. Olha só meus amigos, olha só o que nós estamos vendo aqui. Aqui é onde termina a parte fértil. A parte que o rio Nilo proporciona que se possa cultivar, só vem até aqui. E daqui para lá, deserto. Está vendo aí? Areia, areia e mais areia e pedras. Daqui para lá, árvores. Terra fértil, você pode cultivar. Mas daqui para lá, deserto. Areia, mais nada. O limite é muito bem definido aqui, rapaz. O limite é muito bem definido aqui. 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 O limite é muito definido aqui. Amém.